E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Hoje eu vou dar razão pra aquela sua tia Xarope que fala que jogo é coisa do demônio porque esses games são traiçoeiros, te manipulam sem você perceber e te obrigam a fazer as piores barbaridades da vida. Então fica esperto aí, porque hoje eu separei uma lista aqui com os 7 jogos que te obrigam a fazer as coisas erradas. Mas antes, não esquece, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal porque é isso que motiva a gente continuar produzindo esses vídeos pra vocês diariamente, belezinha? E se você gosta de economizar na hora de comprar online, não esquece, baixa a extensão mais barato do canal, que é uma extensão de navegador que vai te ajudar a monitorar os preços dos seus jogos, consoles, o que você quiser. Se quiser comprar um navio também vai te ajudar a economizar, tá ligado? Ele vai te mostrar em qual site o produto que você quer comprar tá mais barato, ele também tem cupons de desconto, compara os preços, é muito da hora e totalmente gratuito. O link tá aqui na descrição. Spec Ops The Line começa como um jogo de guerra e tiro em terceira pessoa, bem normalzão, padrãozão, tá ligado? Com você ali montando numa torreta, num helicóptero, matando inimigo pra tudo que é lado, explodindo veículos alheios e tal, até que um acidente ocorre, seu helicóptero cai e vários flashbacks começam, mostrando o começo da operação que precedeu aqueles eventos que você acabou de vivenciar. Então, o jogo passa o tempo todo fingindo ser só mais um game de guerra, tratando seus adversários e inimigos como vilões e fazendo você matar um monte de gente. Até que um certo momento, em uma missão, te dá o objetivo de usar uma arma de destruição em massa pra acabar de vez com a ameaça que são as forças militares rebeldes que se opõem a você. E logo depois disso, é mostrado um monte de inocente morrendo e você não entende o que tá acontecendo, tá ligado? O seu personagem começa a perder completamente a sanidade mental e ter alucinações e ficar todo perturbado da cabeça ali pelo tudo que ele fez de errado e você, do outro lado aí, com o controle na mão, ajudou ele a fazer. E é isso, o jogo te engana direitinho, faz a gente acreditar que tá sendo um herói ali, matando todo mundo ali, eu vou salvar o mundo da devastação aqui, né? E tal, mas não, você tá matando inocente mesmo. E em seguida, é mostrado uma realidade terrível só pra gente ficar completamente mal. E olha, tecnicamente, tudo que a gente faz em games como GTA e Red Dead, errado, né? Porque nesses jogos, nós jogamos com criminosos que não são muito gente boa assim, né? Eles matam, roubam, usam drogas, vendem e afim, não sei o quê. Mas em Red Dead Redemption 2, o negócio é mais especial ainda. Durante boa parte de Red Dead 2, nós jogamos com uma gangue que é 300% leal ao seu líder Dutch e o jogo faz a gente acreditar que esse tal Dutch aí é um cara super legal e gente boa, que tem a melhor das intenções, mas com o tempo, o cara começa a virar casaca, a fazer besteira por vingança e por poder também. E você simplesmente segue e vai fazendo as besteiras atrás de besteira, igual aquele ditado, tá ligado? Onde a vaca vai e o boi vai atrás. Aí no caso aqui é você. Mas por causa disso, vários dos seus companheiros acabam morrendo. Daí depois de fazer muita bosta e depois de morrer praticamente metade da sua gangue e de ver pessoalmente a podridão do líder junto com outros motivos, o seu personagem, ele se arrepende e começa a buscar por redenção. Um dos jogos mais geniais de terror de todos os tempos é com certeza o famoso jogo da bruxa de Blair, que se passa alguns anos depois do filme, expande o universo e bota o jogador na pele de um investigador que junto com o xerife se envolve numa operação de busca a qual a bruxa está ligada. Eu não passo nem perto disso aí não, porque jogo de terror pra mim, meu Deus do céu. Tudo que você faz aqui, a investigação, todos os seus passos, está sendo, sem que a gente saiba, manipulados pela bruxa de Blair. E existem até tótens que são como se fossem coletáveis que o jogo encoraja a gente a pegar e que no fim, galerinha, quando você acha, ah, é só um item que não serve pra nada, vou pegar todos aqui. Mas no final é mais uma forma de fortalecer a bruxa sem que a gente saiba. Então tá ligado quando você vai lá, ah, vou explorar o mapa pra pegar mais itens. Pois é, se você pegar os tótens, você vai deixar a bruxa mais forte no final. Olha que desgrama. E assim, se a gente fizer tudo que o jogo manda, no final dá tudo errado pra gente e nós morremos. E o próprio xerife, que é o nosso amigo, acaba sendo assassinado pelas nossas mãos. E o único jeito de realmente pegar um final bom é desobedecendo o jogo. Às vezes aparece a mensagenzinha, aperte triângulo pra pegar esse item. Mano, sai correndo, não pega esse negócio não, pelo amor de Deus. É sério, o jogo te manipula o tempo todo pra no final dar tudo errado e você descobrir que na verdade você não precisava fazer isso, né? Então você não pega nenhum coletável e vai fazendo as coisas certas ali, independente do que o game tá dizendo pra você. Siga o seu coração aqui pra não dar ruim. E acabar fazendo a coisa errada e matar o xerife de novo, né? Tadinho do cara, mano. O cara tava te ajudando o jogo inteiro aí pra no final você matar ele porque a outra lá te manipulou. Sacanagem, viu? Freak Down é um jogo que você é solto num mundo aberto, todo destruível, cheio de poderes especiais e armas hiperpoderosas, com uma única missão. Matar todos os criminosos que encontrar pela frente e destruir todas as gangues da cidade. Quando você quiser, como você quiser e na ordem que você quiser. Você faz do jeito que você quiser aqui. Daí pra frente, não tem muita história em encheção de linguiça. Você só sai pelo mapa destruindo coisas e metendo o tiro adoidado em criminosos. Achando que você tá lá, fazendo a coisa certa. Só que aos poucos, as coisas começam a ficar meio esquisitas. E quando você mata o último chefão, uma revelação te dá um tapão na fuça, tá ligado? Basicamente, durante o jogo todo, você está sendo enganado. E as gangues que você estava enfrentando, matando lá, achando que tava fazendo tudo bonzinho, que você era o herói e tal. Na verdade, aquelas gangues tinham sido criadas pelo governo pra eles terem uma desculpa pra mandar você e o seu grupo de super soldados às ruas. E com a desculpa de estarem lutando pela segurança do povo. Pra eles acreditarem que o governo, meu Deus, eles são tão bons. Olha só, tá protegendo a gente aqui. Olha que maravilha. Pois é, o governo criou o problema de propósito. Porque ele também tinha a solução, que era logo você que ia lá matar as gangues, entendeu? Pra a população gostarem mais dele, manter lá e ter mais controle da população. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Que absurdo! The people had to experience absolute anarchy before they would accept unconditional control. You are the portent of a new world order agent. 13 pessoas enganadas extra. Agora vamos falar aqui de um classicão lá do Playstation 2, o Mortal Kombat Deception. A história desse jogo começa logo depois do Deadly Alliance. E mostra um demôniozão chamado Onaga, sendo revivido por acidente e literalmente destruindo tantos os heróis protetores do universo, quanto também os vilões brothers ali do Quan Chi. Só que aí, o Onaga, ele decide que precisa de seis artefatos mágicos especiais pra exercer o controle sobre todo o universo. E nós jogamos ali com um carinha chamado de Shunjiko, que é um lacaio do Onaga. E a gente passa o jogo todo coletando os artefatos pro cidadão, achando que tá lá lutando por um bem maior. E no fim, quando entregamos tudo pra ele, ele se revela como um baita de um vilão. No final vai dar tudo de acordo com o plano do Onaga, a gente termina totalmente frustrado, e jurando treinar o máximo possível pra derrotá-lo quando encontrarmos o safado novamente. É uma sacanagem gigante, né? Você vai lá, joga o jogo inteiro pra terminar totalmente frustrado, caindo no dibre do demônio, né? O maluco era tipo o Ronaldinho Gaúcho. É verdade! Dark Souls é um jogo com a história mais confusa que segue em tiroteio. Mas o jogo também não nos ajuda, né? E às vezes mente na cara dura sobre o que a gente precisa fazer. No primeiro game, resumidamente, nós somos um morto-vivo escolhido que escapa da prisão e deve viajar todo o mundo enquanto se fortalece e coleta as almas dos deuses e se sacrificar na fogueira primordial que ilumina o mundo. E estender o reino da luz, então pro mundo não acabar na escuridão. Como se isso fosse bom pra todo mundo, né? E fosse acabar com a maldição dos mortos-vivos que pegou toda a humanidade. Só que no final da história, isso aí não é verdade não. Reacender a fogueira como eles querem que você faça, só vai adiar o inevitável, que é a sua extinção. E o máximo que você tá fazendo ali, naquele momento, era ajudar os deuses que mandavam no mundo na época e continuarem governando por mais algum tempo e nada mais que isso. E o jogo que faz a gente cometer várias coisas erradas também é o Shadow of the Colossus, do Playstation 2. Assim, todo mundo sabe que o game não é de muitas palavras. No começo, ele nos mostra indo até um templo, deixando uma garota num altar e recebendo algumas instruções. O que nós precisamos fazer é obedecer e sair pelo mundo aí, matando vários bichinhos gigantescos e como recompensa receber a ressurreição da sua amada Mono. Que aparentemente era muito especial pro protagonista, né? E assim, a única coisa que você tinha que fazer era matar os caras lá, que ele vai conceder o desejo pra você e beleza, você vai e mata tudo lá. Os bichos não tão nem fazendo nada com você, você fica até com dó quando você tá matando os Colossus, você não entende nada. Aí, conforme a história vai passando, você descobre que aquela ilha era um lugar totalmente amaldiçoado. E no final, você descobre realmente o que acontece. Você estava sendo manipulado pra, na verdade, liberar o Dormin, né? Que era um demôniozão lá, que foi dividido em 16 partes, que são os Colossus que você teve que enfrentar na marra, subir e escalar. E fazendo isso, você ia liberar o Dormin, que ele, inclusive, usa o do seu próprio corpo do jogador ali do Wander pra se transformar e liberar novamente ali, ficar livre. Só que os xamãs vão lá, acaba com você, porque você tava virando demôniozão. Foi burro pra caralho, né? Escutou as vozes que vêm do além, se ferrou no final. Mas, em contrapartida, a sua amada ressuscita, né? Ele concede o seu desejo, mas você se torna um bebê. Ou seja, será que realmente o custo de fazer tudo isso valeu a pena? O jogo até fica em aberto, se a gente morreu e renasceu, ou a pessoa que renasceu é outra pessoa, não sei. O final de Shadow of the Colossus é meio bugado, mas eu já falei tanto aqui no canal que vocês devem estar cansados de saber. Mas e aí? Você lembrou aqui durante o vídeo de algum outro jogo que também te manipulou pra fazer alguma coisa errada? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se divertiu, deu risada, não esquece do seu joinha, inscreva-se no canal e acompanhe os outros vídeos também, que tem muitas coisas legais aparecendo aqui pra vocês. Se você é assinante do YouTube Premium, galera, não esquece também, dá pra você se tornar um membro do canal de forma totalmente gratuita, belezinha? Dá uma clicada aí no Seja Membro e ajuda o canal financeiramente de forma gratuita, porque se você já é um assinante do YouTube Premium, você já vai poder ajudar a gente, é nóis. Eu vou indo nessa, valeu, abraço, fui!